Para a última palestra, logo após essa última palestra, nós teremos daí a mesa redonda. Ainda com o tema desafios do manejo da cigarrinha e recomendações técnicas, nós convidamos o engenheiro agrônomo Fabrício Andrade. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade do Estado de Goiás, pós-graduado em gestão estratégica pela ESPM, pós-graduado em fitotecnia também pela ESPM e pós-graduado em gestão do agronegócio, especialista em manejo e fertilidade dos solos pelo IFMT, especialista em produção de sementes pela Universidade Federal do Mato Grosso, MBA em marketing rural pela ESPM, níveis plenos sênior e master da Academia de Vendas e atualmente é consultor na Agro7 Consultoria e Gestão Rural. Então, com vocês, o engenheiro agrônomo Fabrício Andrade. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer a promover a nossa vinda até aqui, na Associação dos Agrônomos, na pessoa do Adriano, nos convidou. E para abençoar a todos os palestrantes que nos sucederam, que vocês vão notar que cada palavra deixada aqui vai se somando e vai trazer para nós um resultado final de controle e de manejo. Então, deixo aqui meus parabéns a cada um dos colegas. Hoje, pessoal, nós da Agro7 completamos 10 anos que estamos apanhando cigarrinha. É um desafio contínuo, devido à falta de informação, devido à falta de crédito que esse inseto inteligente e voraz tem trazido para o Brasil. Esse inseto chacoalhou a gente, tirou a gente da zona de conforto, fez a gente voltar a ser agrônomo. Esse inseto, a gente só vai ter performance de controle em cima dele o dia que a gente passar a entender todo o dinamismo que esse inseto apresenta. E não tem jeito de a gente manejar esse inseto sem ter o conhecimento dessa praga. Então, a gente vai tentar, de forma rápida, abordar para vocês um sobre essa dinâmica desse inseto sobre a cultura do milho. Aqui é um trabalho que a gente faz lá em Patrocínio, em Minas Gerais, desde 2012. Como taxado de louco, em 2012, por falar de cigarrinha. Inclusive aqui no Paraná. Quando a gente veio aqui em 2017, junto com a multinacional, teve colegas de outra empresa que foi no hotel bater lá de noite e chamar a gente. Você está doido? Cigarrinha no Paraná? De onde você viu isso? A natureza está aí para nos mostrar que existe todos os dias inseto saindo de secundário para primário. O advento da biotecnologia tem contribuído. Eu tenho uma saudade enorme de fazer o manejo de lagarta, cometomil, lufenuron, e controlar de tabela pragas secundárias, como a cigarrinha. Chegou a biotecnologia, o que a gente quis fazer lá no campo? Abandonamos as aplicações. Faltava pouco a gente querer que o grão de milho ia sozinho lá para o cilho. O produtor não aceita comprar o milho com biotecnologia e fazer a aplicação de inseticida. Cara, eu estou pagando R$ 1.020 do saco de milho, ainda eu tenho que fazer inseticida? A gente está pagando aí a resposta que a natureza nos traz. Nós estamos aqui há 10 anos falando de complexo de pesamento da cultura do milho, transmitido para o cigarrinho. nós não aprendemos nada ainda. E está vindo mais dois acompanhantes aí, três na verdade, para ajudar a cigarrinha. Trips, vaquinha e pugão. Ou seja, nós vamos chegar no nível hard do jogo. Quem joga videogame? Chega a fase do chefão. Está chegando a fase do chefão. E quem não tiver conhecimento, quem não voltar a ser agrônico, infelizmente, vai apanhar muito de toda essa dinâmica que esses insetos vão trazer para nós. infelizmente, ontem tinha gente que nem sabia o que era cigarrinha. E hoje virou especialista. E esse especialista está no campo aí, falando um monte de asneira. Aqui nós temos dois insetos. O que é que esses coleguinhas estão falando aí no campo? Quando você predomina esse inseto aqui, você tem que aumentar em 40% a dose dos inseticidas, inclusive o tratamento de semente, para controlar. que, segundo eles, é uma nova raça de cigarrinho mais complicada ainda de controlar. Nada mais é do que o macho e a fêmea. Charles mostrou muito bem aqui. Você pega um produto e aumenta em 40% o tratamento de semente, pessoal, até o sistema de colar fica comprometido. Logo lá da estação, todo dia, a gente coloca os aquários, coloca o milho e pega nossos escravos e fala, pulveriza para mim aqui, com 500 gramas de acefato, finaliza com 5 quilos. Dá uma curva de resposta. Se um quilo controla igual a 5, para que eu vou usar 5 quilos? Então a gente tem que ter cuidado com o que esses rumores que estão no campo, pessoal, traz para nós. Aumento de aplicações, aumento de dose, não eleva em porcentagem a forma de controle. É lamentável você chegar no estado símbolo de produção que é o Mato Grosso, você ir fazer um atendimento junto com a multinacional, o milho do cara 100% tombado e você falar de cigarrinha, o produtor e o consultor dele falar que você está equivocado que Mato Grosso não tem cigarrinha. Aqui é cara lá de cima e gosta demais da gente. Quando eu cheguei nessa propriedade, o que esse produtor estava fazendo? O funcionário dele? Lavando, pessoal, o filtro do expor usador. Vocês sabem o que é isso aqui? Cigarrinha. Pera aí, não lava não. Produtor, vem cá. Eu sei o consultor. O que é isso aqui? Fabrício, isso aqui é um bichinho que sempre existiu. Rapaz, se você não sabe o que é cigarrinha, o seu milho tombou todo, você me desculpa, mas você não fez manejo. Ah, eu fiz uma, duas aplicações para perceber. Deu um tapinha na cigarrinha? Talvez. Mas perdeu por falta de conhecimento. Como que a gente vai manejar, pessoal, se a gente não conhece? É lamentável uma multinacional colocar um estagiário, não sei quem que fez, falando de Dalbrus Maís, me colocar um negócio desse. Se for agrônomo, tem que tomar ucréia. Fazer voltar a estudar. Talvez essa faculdade à noite aí, que está deixando esse povo ruim de roça. Tem que fazer o curso igual a gente fez, sofrido. De manhã até a noite, média 8 para passar, aonde ainda tinha reprovação, hoje eu agradeço aqui a professora que fazia a gente estudar a noite inteira, porque deu gente que presta. Agora não, qualquer um pode ir lá tirar o título, inclusive sem cursar a faculdade. A distância por 105 reais. Está duvidando para procurar no Google se não tem. E a gente está pagando por isso. Como que a gente vai manejar um inseto, pessoal, que a gente não sabe a sua dinâmica? Onde que esse bichinho coloca ovos? O Charles mostrou muito bem. Houve oposição endofítica. Quem de nós está fazendo aplicação de inseticida para pegar ovo e levantar a mão? Ninguém. A gente faz mais de 400 eventos, pessoal. Nunca ninguém levantou a mão. Como que eu vou controlar se eu não começo a manejar nenhum ovo? A gente começa a ter ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, ninfa 4 e vira adulto. De novo, aquele coleguinha que está falando que isso aqui é mais difícil de controlar? É o contrário. A fêmea tem muito mais reserva para aguentar a aplicação de inseticida, aguentar uma geada do que o macho. A única diferença é essa forma anatômica delas. Não tem nada a ver com outras espécies. O Charles mostrou uma lâmina muito interessante. Existem outras dálvulas, a galha, a empoás, que por aí vai. Mas a do milho é a que traz os molekutes. Essa é a que a gente tem que conhecer, a dálvulas maídes. E nas minhas andanças, pessoal, eu já vi todas essas manifestações em apenas uma planta de milho. Como eu já vi milhos manifestar somente espigas pequenas, outros, talvez só os molekutes na folha, os enfesamentos na folha. Isso aqui depende muito de ambiente. Depende muito do híbrido. E principalmente, o crucial, que a gente está perdendo o pulo do gato, a época que a cigarrinha chega na nossa propriedade. Eu gostei muito da fala dos colegas. Muitos deles aqui são colegas nossos por WhatsApp, a modernidade nos trouxe essa facilidade que a gente conheceu hoje. É legal, a gente não combinou nada, cada um trouxe uma pontuação que está levando para um raciocínio. E eu declaro para vocês, quanto mais cedo chegar a cigarrinha no nosso milho, mais problema ele vai desencadear o próximo penduamento. Aquela aquisição na fase mais crítica é primordial. Qual que é a fase mais crítica do milho? Todo mundo falou várias vezes, quanto mais cedo. A fase do charuto não pode existir cigarrinha. E pelo amor do papai do céu, cigarrinha, pessoal, não é presença ou ausência. É calendarizado. A primeira aplicação, principalmente na safrinha, o Charles mostrou muito bem uma lâmina que sai do verão e vai para a safrinha, a curva do potencial da praga já está alta, essa primeira aplicação ela deve ocorrer na fase de charuto. E que ninguém faz essa aplicação. Por quê? Quando nós temos a área de milho no charuto, o produtor está colhendo milho, às vezes está fazendo a trazina no outro milho mais velho. Essa parte a gente perde ela. E a gente começa, então, ter problemas muito mais agravantes. e na safrinha falta água. Esses molecutes colonizam o vaso condutor com muito mais intensidade do que no verão. Porque no próprio verão, quanto mais água beber, mais a planta transpirar, mais difícil se torna a colonização dos molecutes dentro do vaso condutor. Na safrinha falta água. A planta está estressada. A gente erra a aplicação de ureia, atras mais cigarrinha. Quando eu tenho nitrogênio livre na folha, eu tenho mais atração de cigarrinha. A gente já montou inúmeros trabalhos lá na estação mostrando isso aqui. Isso aqui é um mapa que a gente colocava nos escravos que nós percorremos o Brasil dos sintomas na safra de verão 16 e 17. Olha as regiões que já tinham problema. Minha região, Alto Paraná e Bitrangulineiro, Sudoeste, Goiano, região do PADEF, Luiz Eduardo Magalhães, Rosário, foi as regiões que gritaram naquela época sobre o problema de moléculas. Só que ele já estava acontecendo. A safra 14 e 15, quem que levou a culpa? Os veranicos. Ah, não, não choveu, o adubo não mineralizou, ninguém dava atenção. Só que a gente já tinha alguma desinformação. A safra em 2017, quem que apareceu? O Bato Grosso, olha aqui embaixo. 18, 19, tomou conta do Brasil. Qual que é o resumo que a gente tem hoje? É uma praga das Américas. Só que ainda existe muito confundimentos com outras pragas, muita atenção com isso. Plantas, hospedeiras, servem de abrigo. Aqui é um exemplo de um feijão, mas o tomate, o trigo, a brequiária, a gente já vê também esses sintomas. Não está alimentando, mas está presente ali. Se a gente não tem planta, qualquer lugar que serve de abrigo, pessoal, que tem uma palha, pode ser qualquer tipo de palha, ela fica aqui, procura um esconderijo. Aqui é uma área que a gente preparou pra plantar batata lá na nossa região, a gente prepara a terra. Ela estava tão à vontade perto desses torrões que ela estava casalando. Porque ela estava com a barriguinha cheia, tinha milho tiguera aqui quando a gente matou pra preparar, ela estava com a barriguinha cheia e estava casalando. Plantamos a batata, fica ali alguns dias, plantei um milho perto, ela vai migrar pro milho, quanto mais novo, mais atração ela tem. E a gente começa a ter essas coisas, essas infestações precoces aí, com muita, incidência de pragas. Hoje, pessoal, a gente tem alguns trabalhos mostrando que é muito importante a gente conhecer essas plantas hospedeiras, as transmissões que a gente tem via transalvoriana, e também um trabalho junto com a multinacional que está sendo feita agora com a gente, mostrando também uma possível transmissão por sementes. Isso é importante. horário de aplicação, né, pessoal? 2012, a gente viu, 2013, que o horário de aplicação ele dita muito pra cigarrinha. Por quê? É o inseto que apresenta, pessoal, a característica de fototropismo positivo. Ou seja, na presença de luz, ela tem alta atividade. Escureceu, ela desce pra palhada. A literatura fala pra nós que à noite ela ia pro cerrado. Quem dera se isso fosse verdade, porque de manhã eu fazia uma bordadura ali e eu blindava ela. Não, simplesmente à noite ela desce pra palha. Quando a gente começa até o início dos raios solares, a gente vê que as nossas armadilhas começou a pegar mais cigarrinha. Isso aqui foi em 2012, 2013. Já era muita cigarrinha pra uma armadilha. Imagina se a gente repetia esse trabalho nos dias de hoje. Vocês viram os armadilhos na apresentação do Anderson? População enorme, tá? Não é diferente lá. Mas nesse ano aqui era muito cedo pra gente falar de cigarrinha. E à noite a gente vê que a cigarrinha não tá ali porque ela desce pra palhada. Fazer a aplicação à noite, possivelmente a gente vai errar. Lá na minha região tem um costume de fazer baixa vazão. Essa vazão pra cigarrinha, pessoal, ela tem muita importância. E a gente nota um pouquinho mais de performance quando a gente é um pouco mais assertivo nessa vazão. Os insucessos de 30, 40 litros por hectare ele é maior do que aonde o produtor tá com 180, 200, a 300 litros. O produtor que escolhe uma ponta pelo tipo de bomba que o seu equipamento tem tem importância. Se é centrífego, se é pistão, se o cara vai andar a 8 ou a 20 quilômetros por hora, tudo isso julga pra gente somar nas ferramentas de controle. Antigamente, a gente fazia esse trabalho de sensibilidade de milhos, paramos de fazer isso porque não tem mais só os molekutis no jogo, tá? Aqui a gente fica avaliando, esse material aqui reinou na nossa região, só que quando apareceu o cigarrinho, começou a produzir 13 sacos por hectare. Tinha o problema de resistência? Tem? A gente vê isso. Só que esse negócio de resistência, pessoal, perigoso. Na nossa região teve produtor que pegou o milho menos sensível, inclusive da empresa que tá aqui com a gente hoje, um 7510, ele plantou, não apareceu o molekutis, mas ele perdeu fumagina. Porque o espertão plantou o milho, falou, o meu é tolerante, não precisa fazer aplicação. O excesso de ninfa causou fumagina no milho. Perdeu igual. Então, essa tabelinha de tolerância leva a gente a um erro. A gente tem que ter cuidado. E outra, não é só mais os molekutis, tem outras viroses. E o ambiente também. Ah, eu pego o material que lá em Patos de Minas tá menos sensível, levo pra Bahia. O ambiente vai exercer pressão. Então, cuidado com isso, atenção nessas escolhas, tá? Serve de tomada de decisão? Serve. Cara, se eu plantei o milho que tá na coluna em vermelho, eu vou ter que ser muito melhor no meu manejo do que no que tá em verde. Só o que tá aqui, pessoal, ao passar dos anos, ele vai descendo. Eu corri muitos anos atrás disso aqui. Ah, não, esse milho descer não tá bom, ano que vem eu troco. Chega um momento que essas bactérias estão tão altos que elas já estão pegando daqui e jogando pra cá. Cara, então tá na hora de eu preparar, olhar pro ambiente, olhar pro problema e lutar contra o problema. Não vou correr mais dele. Como que a gente vai lutar contra o problema? Manejando. Conhecendo o inseto e trazendo o manejo pro jogo. É fácil. Não é fácil. Por quê? Nós temos milho o ano inteiro. Temos milho safra, milho safrinha. Temos a migração, que é um negócio que a gente não tá levando consideração. Como eu falei pra vocês, é uma praga das Américas. Tem cigarrinha saindo da Colômbia e chegando no Brasil, do México chegando no Brasil, do próprio Estados Unidos chegando no Brasil e vice-versa. Vocês aqui no Paraná, vocês ainda estão muito melhores do que nós lá no Senado. Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Padef, região do Charles ali, é muito mais problemático. Por quê? Mês de agosto ali, pessoal, umidade relativa baixa, temperaturas altas, é o berço pra cigarrinha. E falando, né, de manejar isso, a gente não pode esquecer que esse problema depende do patógeno, do hospedeiro do ambiente e de um complicador que é o inseto vetor. Eu tenho que ter um ambiente, eu tenho que ter um hospedeiro, um patógeno, mas eu tenho que manejar esse inseto que chega todos os instantes na minha propriedade. Pessoal, eu aplico inseticida, mata a cigarrinha e chega mais. Eu aplico, morre, chega mais. Aplico e morre, chega mais. Por quê? Lembra do ovo? O provisador acabou de passar. Eu sou esperto, eu coloquei só o acefato, um produto de choque. A cada segundo que o provisador distanciou da planta, já começa a ter eclosão. Tem ovo virando ninfa, ninfa virando adulto. E nós estamos colocando, na maioria das vezes, aplicação de choque. Por quê? Quando a gente visita o milho, a gente só olha lá no cartucho e vê os adultos. Vou e faço um corpo de fós, vou e faço um regente, vou e faço um acefato, pegar o adulto. E estou sendo negligente por não conhecer o meu inimigo, não conhecer a extremidade da planta, da praga, eu estou esquecendo de manejar o ovo e principalmente as ninfas. nesse jogo contra cigarrinha, pessoal, as ninfas são mais prejudiciais do que os adultos. Por quê? Qual que é o dever na ninfa? Só alimentar. O adulto, ele tem que migrar, ele tem que acasalar, ele tem que arrumar uma namorada, ele tem mais uma diversão para ele fazer ali. A ninfa não. A ninfa é só comer. e a gente não está manejando ninfa. Por quê? Eu não quero sujar a minha calça mais, eu não ajoelho na lavoura, eu não olho debaixo da folha, eu não sei onde ela está ficando, porque eu não conheço mais o meu inimigo. A geração RR deixou nossa raça de agronomo muito ruim de roça. E hoje nós estamos tendo que voltar atrás. Nós somos uma geração, pessoal, que nós não vamos aposentar, não. O dia que você fala que vai parar, vai bater na sua porta. Por que comigo mais cinco anos? Porque nós não temos sucesso. É uma pena. Queria nós ter colegas aí para ficar do nosso lado. Não vai ter. E quando você começa a falar de toda essa chatura aqui, a sucessão nossa não quer saber. Eu dou um Google, depois eu acho a receita. Você acha que é bom estar publicado lá, gente? Para. Tá? E para a gente frear um pouco, né, pessoal? A gente tem que atrasar a chegada desse inseto. seja via eclosão, seja evolução de ninfas, ou seja migração de adulto. Isso traz a nós, né, o manejo, né, para a gente conseguir frear essa migração e frear essa presença, esse aumento de população nas nossas áreas. E qual que é a fórmula, né, pessoal? Eu gosto de brincar que a fórmula é tão complicada como isso aí. porque quando você fala para o produtor que a fórmula é uma palavra chamada manejo e principalmente os novos não sabem o que quer dizer manejo, que são todas as práticas possíveis somadas uma com a outra que vai trazer para nós um resultado. Hoje, eu preciso de híbridos, preciso inseticidas aplicadas de forma sinérgica. Por que sinérgica? Gente, eu vejo todo dia nego misturando inseticida, antagônico um com o outro. Está errado. Nós aprendemos isso no feijão com a mosca branca lá na região. Enquanto a gente não aprendeu que tinha que fazer sinergismo, a gente apanhou quatro anos na cigarrinha até a mesma coisa. Promover a defesa da planta através de doutores de resistência, através de uma nutrição bem feita. Usar alguma coisa de enxofre, molibdênio para ajudar nessa aplicação de nitrogênio, de ureia. Não deixar esse nitrogênio livre na folha, converter essa ureia em proteína de boa qualidade, esse nitrogênio em proteína de boa qualidade, também é um manejo em cima de cigarrinha. Uso de biológico, pessoal, fantástico. Mas eu preciso de ambiente, eu preciso de idade da planta e eu preciso de sinergismo de misturas de biológico. Conhecimento agronômico, plantar um pouco mais distante daquela área que você perdeu por cigarrinha é uma ferramenta. nossos assistidos lá hoje em patrocínio, Patos de Minas, Iraí, onde a gente atende, o que a gente faz? Meu produtor, você vai plantar milho agora em outubro? Nós começamos a fazer lá no mês de agosto, perto da casa para não ter dor de cabeça, faz uma passada para mim de plantadeira e planta milho. A hora que o milho está no charuto, eu vou e faço inseticida e herbicida e faço outra passadinha do lado. O que eu quero fazer com isso? Uma atração, porque ela está lá no pouzinho onde o cara perdeu para a safrinha ali, colheu a safrinha e essa cigarrinha está lá, você começa a trair. Resolve? Não, mas é uma ferramenta. Eu estou matando um pouco de cigarrinha e eu faço uma passadinha lá de 10 metros. Rapaz, junta a cigarrinha. Você viu uma foto ali? Aquilo ali foi em São Paulo, aquela imagem. A gente estava junto com o produtor lá, meu celular tinha acabado a bateria, ele falou, filma isso aqui, tira foto para nós, porque eu nunca vi uma infestação daquela. A gente tem que começar a controlar, abaixar um pouco essa curva da população. O Charles mostrou um negócio de 190 milhões de cigarrinhas, sei lá. Olha o absurdo que é. Então hoje, pessoal, manejar, a gente tem que lembrar do ovo, da linf e do adulto. Também não podemos esquecer dos molecutes dentro da planta e manter essa planta sadia através da adubação equilibrada, através da redução de nitrogênio livre na folha, que vai atrair menos cigarrinha. Sim, vou mostrar aqui agora. Pessoal, o que é o manejo hoje que a gente tem recomendado? A genética nos ajuda. Tratamento de semente. O melhor hoje te dá sete dias residual. Não é nada. Porque o milho nasce com sete dias? Sim, com sete dias. O pulo do gato está aqui. O tratamento de semente acabou, o milho no charuto ele não tem mais o produto. E a gente não faz aplicação no charuto. Esse aqui é o pulo do gato. Fabrício, eu tenho uma aplicação para fazer. Onde você quer que eu faço? No charuto. Eu tenho duas. Charuto e V2. Três. Charuto, V2 e V4. Intervalo de sete dias. Eu já vi produtor gastar 22 aplicações e perder para a cigarrinha. Por quê? Híbrido muito sensível. Aplicações de produtos só de choque. O usador passava, a migração que já vinha, o choque já não pegava. Então a gente perdia por isso. Quando eu passar essa parte aqui, pessoal, pensando no inseto, adulto, o ovo, a gente tem que pensar na planta. Eu começo a fazer uma aplicação de indução de resistência para ajudar a planta a sentir menos os bolicultes. E junto com essas aplicações aqui, eu já coloco os biológicos. Eu tenho recomendado balvéria na primeira, isare, metarriso e balvéria na terceira. Eu tenho feito assim. Chega no pré-pendão, eu vou e faço a aplicação somente de choque. Aqui existe um conhecimento também que a gente está deixando para trás. Quando eu vou fazer a aplicação no charuto, eu vou manter o neocotinoide que estava na semente, tentando reativar essa curva. Então eu volto esse neocotinoide para cá, repito ele no V2, no V4 e no V6. Estou expondo esse neocotinoide? Estou, mas eu estou usando o neocotinoide que tem maior solubilidade em água. Na aplicação do V2, do charuto e do V2, eu coloco esse neocotinoide com aplicação de choque. Só que a partir de V4, o que eu começo a fazer ali? Eu começo a colocar um produto para pegar ovo. Que, por coincidência ou não, além de pegar ovo, ele ainda tem um efeito em adulto, que é o metomil. Então a gente tem feito isso. O que eu tenho feito então aqui? O neocotinoide de choque, neocotinoide de choque, e a partir daqui, o neocotinoide de choque mais o metomil. Cigarrem, pega. O efeito transunilante pega o ovo que está dentro da folha. Aí tem que ser o metomil de boa qualidade. Tem uns aí que é melhor nem fazer também. Então, pessoal, só para exemplificar, a fase mais crítica que a gente tem de cigarrinha é do charuto OV2. A fase em vermelho é que não pode ter cigarrinha na nossa propriedade. À medida que a gente vai acertando essas aplicações e esse milho vai desenvolvendo, os problemas vão diminuindo. Então, quanto mais cedo chegar a cigarrinha, mais problema vai desencadear. Então, pessoal, a gente sabe de toda a problemática de registro. A gente colocou alguns nomes aqui. tratamento de semente, eles têm sido igual a performance, muito baixa. Alguns produtores da região têm feito aplicação de terbufós no suco de semeadura, mas a grande jogada está aqui. Sempre colocar um inseticida de choque junto com o neocotinoide e mais um produto que além de pegar ovo, pega adulto. Por que eu tenho colocado, pessoal, Tiemetoxan e não coloquei um Imida por causa de solubilidade em água? Para a cigarrinha, a gente vê um pouco mais de eficiência devido à solubilidade. O mais usado hoje tem sido o Imida, talvez por falta de conhecimento, porque é um pouco mais barato. Eu prefiro o Tiemetoxan porque apresenta 4.100 ppm em água. Então, pensando em cigarrinha, ele é um pouco superior em relação ao Imida, mas diante da dificuldade de não ter o Tiemetoxan, a gente pode entrar com qualquer neocotinoide, mas eu recomendo o Tiemetoxan. inseticida, pessoal, mata a cigarrinha, o problema é a reinfestação, mata 10, vem sempre o enterro. Fez a aplicação, vai lá e já mostra para o produtor que está tendo controle, porque a migração é muito rápida. O uso de biológico, aqui é um efeito de Balvéria, mostrando aí que tem também um efeito, e aqui uma foto de 2013 que eu gosto. O plantio nesse sentido, só que daqui para cá está mais verde, o mesmo material, o mais sensível que a gente tinha, 30 F53, sete aplicações de inseticida, só tem o RASP que é no CO2, o escravo fica aqui aplicando. Por que daqui para cá está mais verde? Daqui para cá eu adicionei indução de resistência de planta, três aplicações. Morreu também que é um material muito sensível, mas eu dei uma sobrevida nele de 40 dias. se eu pego esse entendimento e trago para o milho menos sensível, olha a diferença que a gente traz. Então assim, além de inseticidas, pensando em toda a fase do inseto, a gente também tem que pensar no nosso hospedeiro, dar uma situação para ele conviver um pouco melhor com os molekutes. Tudo isso somado vai dar a palavra mágica chamado manejo para a gente conseguir dominar esse negócio. Tirei o nome do Ibo para não ficar ruim? A gente fez isso aqui em 45 materiais. Eu não estou preocupado qual inseticida mata mais cigarrinha. Eu estou preocupado qual programa de controle de inseticida vai dar menos incidência na colheita. Essa é a minha preocupação. Testemunha, 88% de incidência. Beleza. O que o mercado tem feito? Vou falar o nome, tá? A Cefato. Três aplicações de Cefato com intervalo de dez dias. Larga lá dentro do barracão. é igual a testemunha. Não precisa gastar dinheiro. À medida que você vai colocando conhecimento no negócio, pessoal, tratamento de semente, quatro aplicações de contato com quatro neocotinoides, mais três de indução de existência, você consegue melhorar a situação. É isso que eu tenho como objetivo quando eu for colocar a colhedeira. Fazer aquilo ali, pessoal, isso aqui é um trabalho nosso de pesquisa, tá? Mesmo material, testemunha. Aqui a gente começou a fazer a aplicação a partir do V2 e aqui a aplicação a partir do charuto. Pegamos outro híbrido. Não coloquei a testemunha, ficou muito feia. A mesma raciocínio. Outro híbrido, tá? Aí vocês podem me perguntar, mas fazer isso numa parcelinha de três metros por três é muito fácil. A gente pegou esse raciocínio e trouxe para uma área de produtor. Aplicação a partir do V4, aplicação a partir de V2 e aplicação a partir do charuto. Um híbrido X e um híbrido Y. Mesmo na área do produtor, quanto mais cedo você coloca a aplicação, mais você garante produtividade. É fácil fazer essa aplicação do charuto? Não. Mas, quando a gente acerta, a gente consegue garantir mais produtividade do que onde o produtor erra. Tá? Então é isso que a gente tem empregado no dia a dia. Controle químico, né, pessoal? Algumas moléculas que a gente tem selecionado, tio de carpe, eretroide, neocotinoide, tudo associado, né? Sufla, saflora, diamidas, tá? A gente tem trazido para o jogo. Mas a mais importante que a gente deixa aqui de recado para vocês, pessoal. Cuidado com a longevidade desse inseto, cuidado com as outras plantas que servem de refúgio para essa praga dar um trampolim para a próxima safra. As duas últimas safrinhas da nossa região foram bastante estressantes, seca. O que o produtor fez? Abandonou a lavoura. A safra do outro ano foi pior, porque essa cigarrinha está cada ano com maior potencial de destruição. Esses molicutes, essas bactérias dentro dela com muito mais poder do que a cigarrinha de 2012. de forma rápida, pessoal. Até meu telefone particular, nosso endereço lá da estação e agradecer vocês pela paciência. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.